O que aconteceu com o Teatro? O que aconteceu com o Teatro? O Teatro é o que aconteceu com o Teatro. Quando eles vieram para o Teatro, eu não sabia o que aconteceu com o ponto. O que aconteceu com o Teatro? Não, ele ficava, vou falar em português, ele ficava embaixo do palco lendo e dando as falas para as pessoas quando alguém esquecia. Então, eu estava lendo o Teatro. Eu estava lendo o Teatro para o Teatro. Sou fleur. Sou fleur, isso mesmo. Eu estava pequena e eu gostei de ver todos os bichos, jogadores que foram, Morrie Schwarz, Nassar, Mênchen, porque eu estava fazendo o trabalho voluntário. Eu estava com ele. Foi pequena. Eu, minha mãe, não era a minha irmã. Eu estava com estaекстura Charlie Himmet e na partir de onde essesainingam. Eu estava com ela, não? Mas a Sarr M verำapps pense que o time era melhor. Mas único é melhor meu Deus. Mas, assim, não conseguia. Então, ele estava muito bem bem. Lentam, lentam, vos, Chalem Alecham e Eli Peretz. Ale, vos sobram do que a gente spilam, erot, er me dáv leinen zu kennen, zugen fader atores vos se velho redden. Isso que vem interessando. Teatro República, Teatro Carlos Gomes, e Teatro João Caetano. Drei, große teatro, große teatro. Ständig dort, República, João Caetano e Carlos Gomes. Er gedinke, ich hab lieb gehad, lieb gehad. Ich hab gesingen alle musik, wussi hab gehährt. Ich hab sehr lieb gehad zu gehen dort. T慶al, Säge, ich hab, ich hab, lieb gehad, jrucha, A CIDADE NO BRASIL